Salve galera, muitíssimo bom dia postador para você e você e a hoje dia das mulheres, meu papai do céu, meus parabéns aí todas as mulheres que me seguem aqui no YouTube, no Instagram, todas as mamães, todos os rapazes aqui que me seguem, que tem as vossas namoradas é isso aí, meus parabéns dia das mulheres de tantas conquistas, eu já vou abrir esse programa falando sobre isso aí uma matéria bem legal aqui no Globo Esporte e a primeira coisa que você fazia é isso, você sabia, mulheres colecionam conquistas históricas do futebol veja oito delas neste 8 de março, regulamentação do futebol feminino em 83, você vê como isso é novo, coisa rara, coisa novíssima a primeira árbitra, o futebol feminino ainda era proibido no Brasil quando Leia Campos se tornou a primeira mulher a terminar um curso de arbitragem no país Azalea de Campos Michele, jornais da época, primeira Copa da FIFA, pois é, primeira Copa da FIFA 12 anos depois de derrubar a proibição das mulheres disputaram a primeira Copa da FIFA em 91, o futebol feminino ele é muito novo né, se a gente for pensar em grandes conquistas, grandes espaços a primeira Libertadores é muito recente também, 2009, 2009 a primeira edição, que lançou-se o Playstation 4 que o Atlético Mineiro venceu a Libertadores, pois é 2016, a artilharia dos Jogos Olímpicos, Cristiane, caminhou ao lado de Marta no futebol, tornou-se referência e uma personagem fundamental para as conquistas tá aí, a Cristiane também foi artilheira, melhor do mundo seis vezes né, nada para Marta né velho, em uma carreira aí maravilhosa e tantas conquistas da Marta então parabéns aí para Marta que também tem um posicionamento político, um posicionamento humano, muito legal, gosto muito de ver as entrevistas da Marta há quem diga que a Marta é mais ídolo do Brasil, mas idolar, idalar, idalar, idolar do Brasil do que o próprio Neymar né, pois é a estruturação, então aí está um ano de estruturação, foi 2019, já que passou aí realmente os campeonatos brasileiros terem muito mais estrutura com futebol feminino, então é isso, abriu o Bom Dia Apostador, dando os parabéns às mulheres, todas vocês que foram as minhas alunas, seguidoras e todo mundo que um dia passou por aqui, parabéns é, agora a gente vai falar de, hoje tem muito jogo hein meu, hoje tem, quer dizer, muito não, tem alguns jogos importantes hoje antes de mais nada, Copa do Brasil hein, segunda fase, tem duelos entre Série A e D e Caçula contra o maior campeão, vamos ver os jogos aqui da primeira fase então, quer dizer, da primeira fase não, tô maluco da segunda fase então a gente vai ter terça-feira, famosa hoje tem Figueirense e Cuiabá 9h30 no Scarpelli Fluminense e Santos ah, Fluminense e Piauí aí amanhã, quarta-feira Azulis e Mirasol, Juazeirense e Vasco quinta, Pouso Alegre e Curitiba, Avaí e Ceilândia e aí mais um monte de jogo depois de 15, 16 e 17 de março Copa do Brasil chegando hein galera, nós vamos falar hoje sobre os jogos, tá é, isso aqui eu vou deixar para o final, para falar para vocês, beleza, então vamos lá rapidinho então como foram os jogos de ontem como foram os jogos de ontem, ontem a gente teve o Tottenham fazendo 5x0 no Everton, eu não consegui pegar esse esse jogo ainda falei para vocês que o Tottenham deveria ganhar o jogo ok, e eu achava que o handicap estava até justo eu não senti confiança até o minuto do gol então perdi o timing aí né, na verdade no momento que eu quis entrar, eu já não tinha mais odds então, e aliás galera vocês tem, é até bom eu tocar nesse assunto porque isso é muito comum na vida do apostador muitas vezes você vai tentar fazer uma bet e já foi simplesmente já passou o timing e aí o cara se mata, ele fica bravo ele quer depois disso, ele quer fazer as entradas na base do especulativo isso acaba com você, então cuidado não faça isso perdeu o timing, perdeu irmão, tá tudo certo é, beleza depois depois, depois nós tivemos aqui 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 o Botafogo meteu logo 5 no volta redonda né, o absurdo os gols né o jogo foi ali 1 a 0 no HT aos 10 gol do Joel Carly e depois cara os gols começaram numa metadeadora dos 76 em diante a gente teve o Lucas mesenga depois o riquelme ah, que nome de craque o Erisson e o Erisson de novo então o Botafogo aí fazendo muitos gols no final do jogo eu diria que teria que ligar o alerta de manipulação mas aqui ó acho que não também não assisti o jogo pra dizer mas esses cenários de jogos de gols no fim sempre me deixam com uma puguinha atrás da orelha não tô ensinando nada mas é sempre legal ficar de olho depois a gente teve depois a gente tem na verdade né os jogos de hoje vamos falar aqui um pouquinho Liga dos Campeões ah, deixa eu pegar aqui que é legal a gente falar e olhar no detalhe Bayern e Red Bull Salzburg ai 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 primeiro jogo 1 a 1 o Bayern tem tudo pra avançar tudo pra avançar é um time muito melhor que o Red Bull Salzburg mas futebol é futebol tem que respeitar e se o Bayern não tomar cuidado não vem jogando bom futebol não vem atravessando uma boa fase jogos muito irregulares um Bayern joga muito num dia depois joga nada no outro e aqui tem tudo pra ganhar o jogo o handicap de menos 2 eu já não faria eu tentaria no live um handicap menos agressivo até acho que o Bayern ganha e ganha bem mas não pra menos 2 acho acho muito muito forte assim handicap aqui tá depois Liverpool Internacional vamos dar uma olhadinha aqui a gente teve na primeira volta na primeira partida o Liverpool ganhando por 2 a 0 lembra que esse jogo foi lá em Milão até jogando muito bem o Liverpool atravessa o momento mágico no futebol né ele tá de novo pressionando o City ali pra tentar a liderança da Premier League e o Liverpool foi jogando muito bem cara é um não tem como entrando e saindo o Klopp consegue dar um jeito de fazer o time jogar muita bola então tá aí né eu acho que esse menos 1 do Liverpool é a linha justa não tem o que fazer ah Danilo mas tudo é justo cara você queria o que você queria um menos 0,50 menos 0,85 também queria mas não é assim que funciona tem que ter calma aí pra decidir as apostas tá não vejo valor em nenhum dos dois jogos da Champions League pelo menos no pré-game né são bem favoritos os dois mandantes mas eu não vejo uma vitória clara depois Ferroviário e Fortaleza o Fortaleza deve ganhar bem esse jogo aqui acho que Fortaleza deve ganhar bem bem mesmo dois pra cima aí eu queria mais odds ali pra fazer outro pelo menos menos um mas mas ok deve ganhar bem Salgueiro Esporte jogo com linha justa também não vejo valor em nada tá mais 0,25 do Salgueiro ou menos 0,25 do Esporte Figueirense e Cuiabá aqui eu vejo valor tá é a gente sabe do momento das equipes a gente sabe da diferença a gente sabe de tudo que acontece aqui né deixa eu ver se eu tenho as escalações aqui pra trazer pra vocês peraí a gente sabe que o Cuiabá hoje é um time é com mais mais camisa não mais é mais bem reforçado né tem um time mais mais bem montado enfim é e a gente sabe que o Figueirense não passa por um momento legal com problemas no elenco enfim eu queria achar a escalação aqui pra mostrar pra vocês será que tem aqui? peraí acho que não vai ter não peraí não vai ter né não vou achar isso aqui normalmente tem né ah tá acho que tá aqui ó então o time titular do Cuiabá o time tem o Valter, João Lucas, Paulão, o Alan, o Igor, Camilo, Rafael, Gava, Rodriguinho, Alisson Everton e Elton é um time é um time que ele é um time mais bem montado que o Figueirense ele não é um grande time também mas é um time que dá mais trabalho é um grande Elton né o Elton nunca acaba né mano é mas eu vou ser sincero pra vocês eu acho que tá tá errado essa linha aqui mesmo sabendo que o Cuiabá é melhor e etc eu não acho que tem que ser Figueirense mais meio cara em casa dupla chance pro Figueirense eu não concordo com essa linha aqui eu tô mais pro lado do Figueirense mais meio aqui não é um grande valor mas ao meu ver tem um pouquinho de valor aqui tá no Fluminense do Piauí e Santos a gente já tem aqui um duelo não é que os não é não que seja um duelo menos equilibrado o Santos é mais favorito que o Fluminense mas não é por muita coisa também né eu acho melhor esse jogo que você ficar de fora não tem muita entrada no pregame cara é um jogo muito perigoso o Santos não vem jogando um bom futebol já há um tempo o Fluminense do Piauí é um time que eu não conheço muito pra te dizer do que é capaz é o tipo de jogo que os caras vão jogar a vida em casa né então assim não vale a pena se meter no pregame nem de um lado nem do outro deixa a bola rolar de repente durante o live esquenta o jogo bate ali um over-limite acho que é mais interessante e por último o América Mineiro né que levantou das cinzas aí no último jogo vai pegar o Barcelona em casa então agora depois de ter passado um baita de um susto o América Mineiro vai enfrentar o Barcelona é cara foi aos trancos e barrancos que conseguiu chegar mas conseguiu o time vem com Wellington Paulista Pedrinho Mateusinho Everaldo Juninho Ale Lucas Cal Patrick Marlon Iago Maidana e Éder é um time melhor do que enfrentou o Guarani na minha opinião o Barcelona que teve troca de técnico né recentemente tem esse time aqui ó Adonis Mastriani Penidia Emanuel Martins Leone Souza Pinhatares Carlos Rodrigues Aymar Velasco Leonel Quinhones e Burrai eu não sou especialista nessa nesse tipo de competição da onde joga o Barcelona de Guayaquil né não conheço não é a minha praia esses campeonatos americanos né nesse campeonato especificamente o equatoriano mas assim pelo que eu li pelo que eu conversei com as pessoas e conhecendo o América eu gostaria de fazer menos 0,25 do América a gente tem o América já mais diferente para essa partida já deve ter mais acordado o América menos 1,89 logo logo vai ter menos 0,25 então eu acho que para pré-game não valeria a pena entrar mas no live devemos ter um valor aqui tá então fica ligado aí nesses meus prognósticos e para fechar o Bom Dia Apostador olha que legal brasileiros que podem deixar Rússia ou Ucrânia com medidas da FIFA formam quase quatro times vai ter muito brasileiro reforçando os times aqui tá é vamos lá ó vamos ver por cima do chato Ardonesc Marlon Santos Vitão Smiley há muito tempo lá Dodô ex-Curitiba Vinícius Tobias Marco Antônio o Maicon ex-Corinthians que está sendo conversado com o Corinthians Alan Patrick David Neres esse daqui deve pintar no outro grande clube eu acredito da Europa TT bom jogador Pedrinho também está falando com o Corinthians Fernando Junior Moraes Juninho Cristian Guilherme Fabinho Marlisson Dereck Busanelo Felipe Pires Bill de 22 anos do Flamengo Edson Thales Brenner Diego Carioca Renan Oliveira Vitinho Lucas Rangel Dereck 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 Galera então é isso grande abraço para você uma excelente terça-feira papai do céu esteja contigo aí feliz dia das mulheres de novo tamo junto misturado boa sorte nos jogos bons investimentos valeu